Quase ao dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse que pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nem preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Quando dizia Em uma mulher Quase um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase um dia bonito Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quase ela partiu Quase ela chegava Quase ela